Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Rapaz, deixa eu te perguntar aí, como é que fica pra tá trocando a cor desse carro aí, botando isso no filme? É, só a pintura em isso no filme? Exatamente. Fica 10 mil, irmão. 10zão? Pode fazer isso pra mim? 10 mil reais, isso. Pode fazer. Você tá acertando dinheiro em cartão ou tem que tá na mão? Tem que tá na mão. Vou ali então pegar ali no banco de perto ali, enquanto você vai fazendo aí, tranquilo? É, ele fecha essa capota aqui? Fecha, só apertar um botãozinho aí. Se você quiser, faça isso. É, faz aí, vai ficar melhor pra gente mexer nele com tudo. Ah, o bagulho é ninja. É, a carrinha... Se tiver chovendo, salva nós esse aqui. E esse insufilme aí? Se botar um insufilmezinho aí, fica quanto? Tá arredondando aí. É, a pintura e o insufilme, 10 mil, chefe. Perdão, patrão. Ah, é, eu falei insufilme, tá certo. Nossa, tá certo. Vai lá, eu vou ali pegar a grana então. Tem que ali na frente pegar o dinheiro, mano. Meu carro só é uma pintura, velho. Eu acho que eles refizeram algum sistema aqui de mecânica. Que agora eu vou ter que dar uma pintada no meu carro, né, tio? Só que eu tenho que pegar a grana aqui, ó. Agora eu não aceito dinheiro em cartão. 10k, mano. É, tá o preço certo, né, velho. Pintura e insufilme. Deixa eu ver aqui. Só falta também não ter, né. Saldo, 10... Nossa, eu tenho 14, mano. Nossa, vai todo o meu dinheiro, velho. Você sacou, ó. 10 mil. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos voltar lá. Já deve ter acabado já, tá vendo? Mas eu não falei pra ele a cor, né? Como é que ele vai acabar, tio? Eu não falei pra ele a cor? Se eu tava com ele a cor aqui, até meu brother ia arrumar aqui. Rapaz, esqueci de falar a cor, né, mano. Falei pra você trocar a cor. Eu não falei a cor, eu acho. Ah, mano. Tô não, tô dando uma reparada nele aqui. É um verde cana. Aí, aí, volta, volta. Aí, isso aí. Ó, quer mudar a secundária? Quer dar faixa ali? Vou deixar um preto fosco. Aí, isso aí, isso aí. Isso aí, pode ser, pode ser. Valeu, chefe. Valeu, valeu. Aí, agora sim, mano. A gente tá com o nosso carro certinho, pô. O carrinho tava vermelhinho, nada a ver, mano. Só que eu gastei quase uma grana toda que eu tinha, né. Ratorze conto, velho. Pô, aquele cara não entrou em contato comigo ainda, mano. Deixa eu ver se ele entrou. Acho que não. Não, eu mandei mensagem pra ele, mas nem respondeu ainda. Posso tentar ligar pra ele, né. Ele chega num lugar melhor aqui. Que eu vou ver se ele consegue o trampo lá, velho. Lá na sua velhinha lá, mano. Até agora é nada, tio. Ou, senão, eu vou ter que ir lá de novo, mano. Lá, pra verificar se ele aceita lá, mano. Trampar lá. Só que chegar de noite, os caras já ficam meio assustados, né, velho. Vou deixar ficar a dia pra chegar lá. De noite não dá muito certo, não. Então já deixa aquele like já no iniciozinho do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o likezinho. O que que eu tô querendo fazer, guys? Aqui dá pra fazer, sabe o quê? Levar o carro pro desmanche, cara. Tem desmanche aqui no local, aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que eu acho o desmanche. É com a letra D, né. Desmanche. Vai ter que achar o desmanche? Não sei, não sei. Se eu não me engano, dá pra pegar carro aqui, roubado, e fazer um desmanche nele e ganhar uma grana. Eu vou ficar sabendo um pouquinho melhor sobre isso aí. Talvez nos próximos vídeos aí a gente já consiga fazer isso, velho. Só que primeiro a gente tem que ter uma grana, né. Pra poder comprar uma quadradinha. Senão não dá certo. Deixa eu deixar uma coisa aqui. Vou tentar ligar pra ele ali, velho. Deixa a parada aqui na praça aqui. Vou pegar o celularzinho aqui e ver se eu consigo ligar pro cara, calma aí. Nada, nada, não tá aí, velho. Não consigo ligar pros caras, tio. O que que eu vou fazer, mano? Eu não consigo ligar pros caras, velho. Será que eu chego lá na favela dos caras? Perguntar, mano? Ali são os moradores de praça, tá ligado? Os caras não saem dali, mano. Isso aí é louco. Vou dar uma passadinha lá, mano. Naquela favelinha que o cara me levou, mano. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, tranquilo. Tá fazendo certo. Parar daquela ali no chão, mano. O cara passou por cima, tio. Não entendi, foi a nada agora. Agora um carro desse assim parado, ó. A gente podia ter como pegar e levar pro desmanche, cara. Eu acho que dá. Eu só tenho que saber onde é que tá o desmanche, velho. Vamos tentar achar aqui nesse mini mapa aqui rapidão, velho. Qualquer coisa eu pego aquele carro ali e vazo, mano. Desmanche. Ih, o dono apareceu, o dono do carro lá. Vazou já. E até que pariu. Só que aquele carro ali já era, tio. Tá tudo bem aí, jovem? Tranquilo, tranquilo. O caradão é perigoso, hein? Nada, pô. Eu tô dando uma descansada aqui. Pra não bater aí nos locais aí, pô. Ah, perigoso negócio, fio. Os caras tão louco aí. Tô legal. Acabou de te dar uma troca de tiro ali na esquina, velho. Ficam os caras ali. Ali atrás ali? Ali na monete ali, os caras de Akai e tudo mais, fio. Ah, eu vou buscar uma parada ali. Um roubou o vibrador do outro, deu o maior rolo, mano. Aí, aí dá ruim, mano. Aí dá treta, tio. Tá fazendo o que aí na city? Usando uns caras aí pra trabalhar pra nós, velho. Ué, dependendo do trampo aí. É, tá dando dinheiro bom aí. Qual que é o trampo? Vendendo as entregas aí, né? Fazendo as entregas. Ué, mano. Tô querendo isso aí mesmo, tio. Tá querendo? Então, não sei se você tem muito tempo. Mas é que umas... Tem que ir lá pra coletar os negócios, processar. Que nós estamos voltando agora. Daqui umas duas horas aí, você encosta lá no... Não sei se você sabe onde que é a CV. É aquela favela lá de cima, lá, pô. Ah, lá na esquerda? Pera aí, que eu vou... Pera aí, pega meu nome aí. Pera aí, pera aí. Vou botar no teu GPS, abre o carro aí. Pera aí, ele vai botar no GPS aí, fica de boa. O carro tá trancado? Tá, a minha. Tá, tá trancado. Você sabe se trancar? Pai, esse carro aqui tá com... Ah, tá, vai. Vem. Aí. Bota lá no GPS. Pega o Backspace aí pra desligar o piscar alerta. Que aí nós tem que... Como tá voltando aí hoje, o Nenho Nativo aí, tem que... Coletar, né? Pode crer, pode crer, velho. Mas já dá pra fazer isso agora ou tem que esperar esse tempo aí? Na casa eu tô esperando o nosso chefinho lá encostar pra poder... Pra poder... Marcou lá, você vê lá, né, aquele lá. Então vai ter uma ponte lá... É melhor você pegar meu nome, mas vai ter uma ponte lá, senta. É, passa aí, passa aí. Entra o... Beleza, deixa eu pegar o quê? Foi aí? Foi, foi. Bota aí, Suindara. Suindara. Deixa eu ver e fazer um teste aí. Suindara, isso. Chegou aqui. Demorou, demorou. Quando você precisar aí, quando nós tiver, manda um oi aí que quando eu tiver eu te mando uma mensagem. Demorou aí mais ou menos quanto tempo assim? Umas duas horas mesmo? Cara, se tiver, se tiver muito tempo aí não, eu até busco agora um pouquinho, entendeu? Mas é que... É, se você tiver uns aí já, dá um jeito. Tá, tá, tá. Eu vou ver se eu consigo lá algumas, firmeza. Demorou aí, você me dá um toque no celular aí. Como tá voltando agora, nós gosta de ir de caminhão, todo mundo armado, entendeu? Pode crer, pode crer. Aí como eu tô sozinho aqui, eu encostar só de pistola lá mesmo, mas qualquer coisa é nóis. Firmeza? É nóis, é nóis. Valeu, valeu, valeu. Caralho, tá parado aqui do nada. Os caras já convidou, tio. Ainda bem que eu parei, hein? Ainda bem que eu parei aqui, velho. E olhar no mapa. Então, vamos ver onde que é o local? Ah, é ali, ó. Hum, os caras tão querendo alguém pra vender, mano. Vai ser eles mesmo, tio. Os outros ali de baixo, deu ruim, velho. Os caras não vai, velho. Então vai ser aqueles caras ali mesmo. Agora é o seguinte, eles falaram que eu tenho que esperar um tempo. Então, a gente vai ter que esperar um tempinho, tá ligado? E aí, se vai dar certo ou não, só eles, feio. Eu vou esperar um tempinho aqui que ele vai ver se tem, mano. Opa! Opa, o que, tio? Opa, mal? O que comércio? Fala aí, irmão. Alô? Tranquilo? Tranquilo, irmão. Até agora. Tá trampando de quê? Entendeu? Catador de latinha. Olha as ideias, trampando de quê, mano. O cara nem me conhece, tio. Vamos nos papo assim, mano. Cara, é os Ferrari, velho. Os caras aqui tem só carrão, mano. Olha meu carrinho, que bosta, velho. Tá trampando de quê, velho? É, eu tô pegando latinha, mano. Ah, latinha? Sim, eu tô ecossistema, tá ligado? E você tá com caminhão? Lasta de limpar. Precisa, precisa, mano. É que quanto maior o caminhão, mais latinha você pega, mano. A latinha tá 3 real aqui, ó. Aí você tem que ficar vendo os palhaços fazendo isso aí na sua frente, ó. Como é que é? Os caras aí, ó. Os caras ali na frente, ali, ó. Ah, beleza. Tá rolando uma festa ali na... Olha aí, meu truque. E aí, irmão? Acabei de usar o vento? Exatamente, né, mano. Acabei de passar um produto aqui que tem que bater um ventinho pra... Ah, suave, mano. Tá ligado. Falou? Falou. É, eu quero dar uma olha ali, né? Eu xinguei o cara e já falei que era outra coisa, tio. Nada a ver. Porra, agora o sinal... O sinal ficou verde agora, já fechou, véi. Que que é isso? Ué, mas ficou verde pra quê, mano? Não tem nenhum carro aqui, tio. Ah, ó pra caramba. Esse sinal tinha que ficar tudo verde, véi. Rapaz, tem uns caras ali dentro ali que tá dando treta ali dentro, hein, mano. Vamos dar uma passadinha aqui pra ver o que que é, véi. Eita, porradeiro, porradeiro, porradeiro. Mano, eu vou capotar, véi. Mais dois... Tomou-lhe um retão bonito ali, véi. É, eu vou esperar o cara dar um toque aqui pra mim, véi. Se vai ter... Opa! Recebi mensagem. Recebendo mensagem. Tá, o cara falou pra mim que já tá vindo aqui. Eu falei pra ele que eu tô em cima da garagem aqui. Vai ficar melhor, mano. O que que ele quer aí? Quer que eu vá lá? Tô indo lá coletar umas. Quando tiver, te mando o GPS e tu vem buscar, véi mesmo? Ah, ele tá indo lá pegar já, ó. Tô indo lá coletar umas. Quando eu tiver, te mando o GPS e tu vem buscar, véi mesmo? Beleza, beleza. Pronto aí. Ele vai lá pegar e eu só vou ter que vender, mano. É a parte mais difícil, né? Mas é o único jeito que a gente tem aqui pra... Quer dizer, tem vários jeitos pra ganhar dinheiro, né, mano? Mas é esse aqui que a gente gosta aqui, né, mano? Não é nada de apologia. Você vai fazer isso na vida real, que você não é idiota, né? Você não é besta. Senão você toma na testa, né? É pior que ele não falou pra mim qual que é a dele, mano. Não, nem falou pra mim qual que é a parada dele, véi. Calma aí. Perguntei ele ali o que que ele tá pegando lá. Que eu tenho que pegar o trampo lá de entregador, né, mano? De coisa. A velhinha deles é ali, tá ligado? Tem que vir aqui, ó. Trabalhos legais, ó. Ó, o cara respondeu. Deixa eu ver aqui. Ah, é meta. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ir lá trocar, mano. Vamos lá trocar a parada, porque é outra parada. Chegamos no localzinho aqui. Vamos lá pegar, mano. A parada é... Metematicamente meta. Matematicamente meta, mano. A gente tem que pegar aqui. Tem que bater a meta, mano. Se a gente conseguir bater a meta aí, tá ligado? Já estamos aqui como vendedor, véi. Assim que tiver a paradinha em mãos, a gente já vai conseguir fazer tudo, véi. Tá ligado? Então provavelmente vai ter vídeo sábado e domingo desse servidor aqui, tá? Já fique cientes aí. Sábado e domingo tem vídeo desse servidor aqui. Ó, já recebi outra mensagem aqui. Deixa eu ver. Caralho, vem fazendo o meu nome pro cara, né, mano? O cara já... Tá ligado? Deixa eu falar pra ele aqui, né? Eu nem perguntei o nome do cara também, né, véi? Vou deixar aqui na... Pô, se alguém me pegar, eu vou ver a nossa lá. Suindara. Suindara? É isso o nome do cara, véi? Suindara? Suindara? Pode crer, véi. É Suindara. Suindrara? Sei lá. Eu acho que quem pega aí coisa é eles, né, mano? A gente só vende. Eu acho que a gente não pode pegar. Porque sabe por quê? Porque senão vai adedurar onde caem os locais, né? Pode ser isso também. Eu acho que é por isso que é eles que vão lá pegar. Aí se eu for pegar, eu posso estar vendendo na posição onde que pega, tá ligado? Então, é por isso que acho que é eles mesmo. Creio que seja isso, né? Só o pessoal quer dar membros do local lá, né? Só. É o mais perigoso que tem, né? Vou sacanear esses caras aqui. É, rapaziada? Opa, suave? Deixa eu dar um papo aí. Se você quer ganhar dinheiro fácil aí, mano. Trampinho fácil. Manda aí. Também quero, irmão. Quando você estiver sobendo aí. Ó, faz o seguinte, ó. Vamos dar um rolê que eu vou te passar um papo aí. Tu lembra aquela Lamborghini que parou do teu lado? Tô ligado. Tô reconhecendo a sua voz. Então, o que que acontece? Aquele mano que tá lá, ele é o cara que faz as paradas, tá ligado? Que ele pega e revende. Ele faz o movimento, tá ligado? Entendi, entendi. O bagulho todo que você catar, mano, ó, papo aqui entra em nós, hein? Ele já é conhecido meu e eu sou conhecido dele. E nós fecha, nós trinca, tá ligado? Entendi. Então, tudo que você arrecadar, né, na sujeira aí, ó, você cola eu, que eu faço, tá ligado? Faço esquema lá da doméstica. Tô ligado, tô ligado. A doméstica não vai, faz tempo em casa, tá ligado? Tá tudo sujo. Entendi, entendi. Você cola lá que eu tenho um serviço de doméstica. É lá naquele mesmo local? Não, faz a volta aí, ó. Vou te dar o papo onde é. Dá pra tirar uma graninha boa? Cara, vou te ser sincero. De vez em quando, eu tô aqui na cidade, eu começo a fazer o peão. Umas duas horinhas de nárnia, eu consigo levantar uns 200k, velho. Que isso, mano? Aí dá grana, hein? É, só que tem que tomar cuidado com os gambetes, tá ligado? Senta, fica raro. É, então, o que que acontece? Se você não perder nada e fizer o trampo certinho, você consegue tirar 200k. Mas usando esse carro aqui, mano? Não, você precisa comprar uma... Ah, entrei esquerda naquela vielinha ali, ó. Não, você tem que comprar um carro pra dar uma fuga ou uma moto. Direito. Que isso. Vai reto. Direito aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse todo vermelho? Tá ligado. Aqui é o Vanilla. Eu trampo aqui com a minha esposa, tá ligado? E mais umas meninas e meus filhos. Eu tenho oito filhos que trabalham pra mim aqui. Caralho, mano. É, então, né? Eu e minha esposa, a gente tá sem o que fazer em casa às vezes, né? Tá certo, tá errado, não. É, então. Aí, toda vez que você precisar de alguma coisa, coloca o ar aqui, meu. Sem erro. Tá? Mesmo você trampando lá com o Swindar e tudo mais, nós fecha na aliança. Morou? Tranquilo, tranquilo. É isso aí. Vamos lá pra praça lá de novo. Bora lá. Tudo que você precisar aí referente a negócios, você pode falar comigo. Eu sou o Papacu. Tá. Porra, né? Papacu rasteirinho. Pode crer, pode crer. Eu chamo de rasteirinho que é mais safe. O pessoal costuma me chamar só de papa, tá ligado? Eles comem o cu. Ah, tem que esconder, filho. Tá vendo? Demorou, mano. Então, qualquer coisa, fala ali. Procura eu ou procura minha esposa, Natasha. É, nós. Natasha Caldeirão. Você acha que ele demora mais ou menos quanto tempo pra tá pegando as paradas lá? Ah, cara. Na hora que você já trocou ideia com ele, ele já tava querendo ir me levar junto. Eu falei pra ele, não. Me deixa aqui, que eu tenho que desenrolar umas coisas. Mas ele já tava indo lá fazer um pouquinho, entendeu? Tranquilo. Mas já já ele te passa aí. Te dá um jeito aí, mano. A primeira a gente ia ter que se arriscar, é normal. Mas depois, comprar uma motinha, né? É, então que nem, ó. Essas aqui são as S1000. Você vai pagar uns... Você vai pagar uns 600 conto nela. Aí, tem as Hornets que você pode pegar. Eu acho que a Hornets tá barata. Tá 35k. Se você conseguir pegar uma logo, porque de uns tempos pra cá o preço baixou. Porque antigamente ela tava custando 250k, tá ligado? E aí, mano? Pode crer. Conhece os caras aí? Mas demorou, é isso aí. Precisa de alguma ajuda aí? Tranquilo, tranquilo. Eu vou esperar o toque do cara lá pra tá vendendo aí, mano. Tá, enquanto isso, se você quiser fazer algum pião legal aí pra ganhar uma grana, o trampo de ônibus tá dando uma graninha da hora. E a pescaria também, o pessoal tá falando que tá dando peixe, viu? É, então eu vou pegar um peixinho, mano. Então, por enquanto... Vai lá. Você já sabe como que faz o esquema lá? Ah, eu não faço nem ideia, mano. Não? É aqui na frente que pega aqui o trampo, lá na agência? Ó. Ah, eu tava falando aqui, é... Eu pego ali a parada do trampo ali na agência, depois eu vou lá embaixo, já vai ter a vara lá e tudo, certinho? Já, porque na hora que você tem que comprar a isca, o cara já te dá tudo. Ah, sim. Entendeu? Aí você compra a isca. Tem que levar a isca e tá lá. Tem, tem que levar a isca. Lá mesmo, lá no local. Isso, lá mesmo, lá no local. Ah, pode que. Eu vou fazer isso aí. Ah, eu tô sem fazer nada. Quer ir lá? Vamos lá que eu te oriento. Ah, vambora lá. Vambora, tô com a pampa aqui. Pode ir reto aí, ó. Lá depois do hospital. Passou o hospital, quebra a esquerda. Pode ir reto. É, cara, vamos pegar um peixinho por enquanto. Vamos pegar um peixinho por enquanto. Até o cara dar o toque lá pra poder vender. Ah, eu entrei na rua errada ali, dá pra entrar também. Não, não. É aqui agora, ó. Vida esquerda aqui. Pelo que eu sei, feriado é amanhã. Cadê os carros? Então, cara. Deve estar todo mundo trabalhando nessa hora, entendeu? Pode crer. E a galera aproveita pra trabalhar agora. Porque de noite fica perigoso isso aqui, entendeu? Na real, feriado é hoje pra vocês, né? Sai de setembro. Pra mim, não. Aqui é a joelha ali, onde a galera vem vender os produtos da mineração deles. É só passar aí uma hora ou outra, você vê um corpo estirado no chão aí. É, fiquei sabendo que os caras roubam pra caralho aí. Não, os caras não tem dó não, mano. Teve um que quando me assaltou me deu até 500 contos pra ir embora. Que bonzinho. Trava o carro aí, hein. Danada. Aqui, será que alguém vai roubar aqui, velho? Tem como ir dirigindo aí? Claro. Só pra acessar o celular aqui, alguém tá me chamando no celular. Deve ser o Taito. O cara ligou cobrar aqui, tem alguém na cara. Sério mesmo? Não é, mano. Você engana, liga cobrar, tio. Pô, usou zap, pô. Não paga nada. Aqui pode deixar carro aqui nesse lado aqui. Então, aqui pode. Já tem até um. É, então tem moto, tem carro. Fiquei sabendo que por aí tem desmancha, que é verdade isso? Tem, tem sim. Por isso que você tem que tomar cuidado com o teu carro. Tranca ele aí, ó. Não vou dar bobeira, não. Ó. Sobe lá em cima e compra as iscas. Fecha a porta, desgramada. Tem, tem, tem dinheiro na mão aqui. Então, vai ali e compra as iscas. Vamos lá comprar a isquinha lá em cima, guys. Vamos ver como é que é essa pesquinha aqui, por enquanto, que o cara tá lá pegando, né? Vamos deixar o migué. Vai que os caras tão fitando nós de longe. Olha, o dinheiro é bom, hein? Comprar bastante isca, fi. Comprar bastante isca aqui pra ver, velho. Ixi, o cara tá ali o dono do carro, mano. Deixa eu ver se meu carro tá trancadinho aqui certinho. Vamos embora pescar, ali. Foi só conferir? É, dá pra conferir se ele tá trancado. É, então vai descer aqui, ó. Eita, o pessoal tá pescando boi até hoje, né? É, galera. Ele tá fenético, cara. Vamos pegar um ponto bom aqui, velho. Olha só aqui no chão, aqui que deve ser, galera. E aí, rapaziada, tá dando peixe bacana aí? Hoje? Nem fala, tio. Os caras tão concentrados que nem falam. Nem falam. Ah, aqueles pescadores que não gostam de espantar o peixe. Pode crer. Vamos ver se tem algum peixe nessa área aqui. Ixi, olha. Foi pegar o peixe na unha ali. O peixe. Você viu? Não vi, não. Tem que pegar o tubarão aí. O cara pôrou ali embaixo, foi pegar o peixe na unha. O barão vai pegar aí lá. Ah, porra. Você é louco, mano. É esse aí que é homem mesmo, hein? E aí, conseguiu pescar aí? Isso aqui é novo, esse cara. Nunca vi esse cara aqui. O que que é? O que que você pescou aí? Peguei e foi nada. Nada? Vem uma bota pra cá, mano. Puta que pariu. Cuidado que às vezes vem um touroço aí, mano. Deixa eu ver se agora vem pelo menos um fioz de tubarão. Cala a boca, corno. Ô, tem educação com os outros, rapaz? E aí, alguma coisa? Nada, nada. Acho que é só esse local que tá meio ruim pra nós, hein. Deixa eu ver aqui. Rapaz, isso é um azar danado. Vai, peixe, desgrava. Quantas riscas você pegou? Peguei umas 10. Ah, então beleza. Pelo menos um peixe tem que vir pra recuperar a grana. Ah, com certeza. Aí, vocês tão vendo o negócio ali, véi? Que negócio ali? Que negócio? Olha lá. E aí, e aí, e aí? Que aquilo ali? Olha lá. Que aquilo ali? Uma pessoa? É, mas que é isso? É uma pessoa ali, mano. Eita, mano. Que isso aqui? Não sei o que isso aqui. Mano, sem nadar não. Morreu, 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 morreu. Sem nadar não, mano. Eita, porra. Outro que morreu. E aí, caralho, mano. Morreu outro, morreu outro. Não, ele tá nadando, tá nadando, tá nadando. Vamos ver se ele vai conseguir salvar o cara ali, véi. Não sei nadar não, véi. Vai, viado. Eita, olha aí o defunto. Cara, tem 13 isca ainda, véi. Não peguei nenhum peixe, mano. Ah, eu já sei por que eu não peguei peixe, véi. Rapaz, cara, tem uma baleia aqui. E cedeu o peso, mano. Aí, ó. Se quiser pegar a isca, pega aí, mano. Pô, eu aceito. Você não deu sorte, não? Tô ligado, o que que tá dando, mano. Você ia inventar sem peso. Exato. Ah. Bom, acho que agora sim, mano. Sentiu pegar? Acho que agora vai vir. Tá pesado, tá pesado, tá pesado. Então puxa. É porra nenhuma, mano. Que isso. Nada? Esses peixes não gostam da minha vara, não, mano. Vê se você tá com um peso, se eu não tá entendendo o limite. Acho que agora vai tá safe, mano. Se eu não vim... Vamos ver. Se não der certo, vamos pro outro emprego, que esse aqui você não presta. Ah, PSK não é comigo, não. Calma aí, acho que agora vai. Ixi. É, teve algum chamado aqui? Ah, tá ali, ó. Dentro da água. Tem que saber nadar pra ir lá, hein. Tá ali, ó. Lá dentro da água, moça. Olha lá, ó. Cuidado, Elfa. Meu Deus do céu, velho. Ela pulou de roupa e tudo lá. Eita, porra. Pulou de branco. Vou ter que salvar outro sabor. Ela tá nadando igual sereia aí, mano. Outro, calma aí. Caralho. Nadadora, meu. Olha. Pera aí, pera aí. Ó, silêncio, silêncio. Rapidinho, ó. Todo mundo espera, porque ela pulou de branco. Não sabia nem que tinha chamada ali, senão eu pegava ele. Não entendi essa aí, não. Ó, ó, ó. Eita, olha. Resgatou, mano. O cara não consegue, mano. Ela é sereia, ó. Caralho. Sereia, ó, louco, sereia. Vou até bater pau. Caralho, velho. A mulher nadando 30 quilos por hora, velho. Eu pensei que ela tava atrás de mim, Carlão. Eu tinha que puxar meu pé aqui. Caralho. É, porque você não trabalha, né? Tô pescando. Tô pescando. Tô pescando que agora vai dar certo, mano. Agora vai dar certo, ó. Ela chamou os peixes pra cá, certeza. Tá com quanto de peixe, irmão? Não, veio, veio, veio. Deixa uns 2 quilos. Peguei, peguei, peguei. Peguei uma tilápiazinha. Ah, ufa. Com a tilápia no mar? Tá trolando. É, então. Peguei uma tilápia. Eu peguei uma baleia aqui. Você quer ver? Eu peguei um tubarão. Ah, beleza. Para um martelo. Não, eu tenho que recuperar pelo menos o meu dinheiro que eu botei nisso aqui, pô. Botei foi quase 700 pontos, mano. Rapaz, tá difícil de puxar a vara aqui. Muito pesado ele. Rapaz, eu vou tirar ele do mar. Vai ser agora, ó. É, agora que eu vou pegar aquele bagre de 7 quilos, velho. Tirei, tô puxando. Prontinho. Pra na sexta. Rapaz, acho que o cara de terno não pega peixe, não, mano. O cara vem de terno? Deixa eu ver aqui qual que eu peguei aqui agora. O negócio que vem de terno. É, só executivo. Executivo. Que esbano de coxinha, né? Peguei um pintado, uma curvinha, uma tilápia. Tá de boa. Uh, caralho, foi normal, normal. Eita, no queixo, mano. Nossa senhora, velho. Nossa, nocaute. Foi espado. Foi, mano, foi. Eu tenho que tomar remédio a cada 6 horas, esqueci de tomar hoje. Ainda bem que o pessoal que pesca é tranquilo, né, mano. Se fosse outro lugar, eu tinha tomado outro, porra. É. O pessoal aqui releva. Vai que ser ladrão, porra. Que isso, que isso. Puxar, mano, não, caralho. Tá doido, cara armado ali, mano. Perigo. Porra do solzinho, dando aquela pescada. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar aqui, nessa parada aqui. É, gás, vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui, pegando peixe. Vamos ver, velho. Gastei quase 1.700 reais. É, deixa eu pegar só mais dois peixinhos aqui, já tá tranquilo. Pegou dois já? Não, peguei foi um 6 já, porra. É isso, eu sou pescador, caralho. Eu tenho duas iscas aqui só, vamos ver. É ali mesmo o cara compra? É, ali em cima, você vende e compra. Pode crer. Mas quando você for sair do PA, toma cuidado. Ué? Os caras tão roubando ali em cima. Que isso, mano, os caras tão roubando até peixe aqui, velho. Os caras tão safado aqui. Puta que pariu. Caralho, mano, agora tem perigo de eu sair ali e ter alguém me roubar um peixe. Eu tô roubando é peixe. Eu acho que tá roubando mais ônibus. É peixe, lixeira e ônibus que eu tô roubando aqui agora. Deixa eu ver de longe se tem alguém já pilotrado ali. Vê quanto que a gente vai ganhar, hein, guys. Agora é a hora, hein. Não tem mais curvinha, né. Ô, louco, já recuperei. É, mano, peixinho aqui dá uma grande, hein. Pessoal não compra tilápio e tucunaré aqui, não? Compra, é só colocar mais pra baixo, tá? Mais embaixo do menu. Ah, pode crer, pode crer. Esses aí só eu que compro, pô. Paga 200. Cada um. Já tá tranquilo, rende aqui, velho. Agora é sair daqui com a grana. Quem falou? Agora a missão é sair daqui com a grana. Quem falou? Tá louco, caralho? Pode ficar espanando assim não, ô doido. Que que é que esse cara tá falando? É, não leva em consideração, não. Fugiu lá do hospital psiquiátrico. Cara, doido, porra. Doido e perigoso ao mesmo tempo. Tem cara da louco, mano. Fica olhando aí, fica olhando aí. Tô olhando, tô olhando. Qualquer coisa se ele vier, nós dá um pesco de tapa nele, mano. Ah, agora é parada, hein, guys. Agora é sair daqui com a grana. Gostou de pescar? Pô, pescaria ali é boa, mano. Dá pra tirar a graninha, velho. Tá, dá sim. Tem um outro trampo que dá pra tirar a graninha mais rápido, que é o de motorista de ônibus. Ah, mas isso aí tá perigoso, né, mano. Não tem nem nada pra me defender, né? Não, isso aí é verdade. Tá perigoso mesmo. O cara meteu ali que... Tão levando até a cueca, mano. Então, não deixar nada. O cara tá seguindo nós ali, ele também vai guardar a grana, filho. Ih, alguém tá mandando uma mensagem aqui, né? Seu coisa lá. É, ó, dobra a direita aí. Eu vou ali na praça ali, já guarda a grana. Isso, isso, é lá mesmo que vai te levar. É, guys, então vou deixar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. O vídeo de amanhã vai ser a gente fazer essa parada, hein. Então deixa aquele like, compartilha a nós e fui. Tchau, tchau.